Eu acho que tem que fazer o que quer fazer e foda-se, mano. Eu acho que tem que ter... Não ter medo de flopar. Foda-se. Que eu acho que... Floupar. Caralho. É, aí sim. Não, mas se flopar, deu bom. Se flopar, deu bom. Aí é flopar. Floupar. Caralho. Whysuponline.com.br barra flow. Irado, moleque. Mas, ô, Diogo. Pô, feliz... O livro do... Ah, ele não... Ele é... Feitiço quanto feiticeiro, meu irmão. Tá de saco. Caralho, não dá assim desse tamanho não, filha da puta. Cara, vamos esquecer. Se você não tiver vontade aí, você pode ficar e dar uma mijada lá. Mijada. É a vontade pra caralho. É, é super a vontade. Pô, tô felizasso de estar aqui, irmão. Eu vou, inclusive, pegar água ali também. Pega lá, pega lá. Tá, você falou que começou em 2012, né? Que você entrou pra esse ramo do YouTube. Foi, moleque. Mas na carreira como comediante, como que foi? Como que você chegou nisso? Moleque, então, eu tinha uma banda de rock. Isso é muito doido. Também. Oi? Ah... Ah... É, porque agora tu tá fora do microfone, né? Filha da puta, cara. Igor, Igor continua sendo rei da quinta série, né? Eu peguei o pegador, rapaz. Me fudeu. Moleque, mais uma vez na rodoviária, parou um cara de papo de 60 anos de idade e fez essa brincadeira comigo, pô. Como é que eu ia acreditar que esse cara me assistia, mano? Ele chegou aí. Irmão, aí eu falei, pô, ele vai me perguntar alguma coisa. Você acha que tu não sei? Aí eu, oi? Aí. Ah, tu não gosta de zoar eu, caralho! Ô, oi, 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 oi. Pufuzão, velho. Pufuzão, tiozaço. Caralho, caralho, me assiste. Pufuzão, tchau, 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 tchau.